Salve, salve galera! Estamos aqui na Praia Mansa de Marquinhos, em Viva. Galera, passando aqui para avisar que hoje tem jocos rasgados. Aqui em Viva, vamos para a evento aí do nosso amigo Marcelinho. Previação R$ 25,00 hoje e amanhã. Temos também, sábado e domingo, um grande mega evento em Parana. O crédito de futebol em Parana. Dia 19 e 12 temos o evento lá do nosso amigo Mike, na Luciana. Estaremos lá presente dia 19 e 12. Temos também dia 26 e 12. O super torneio nosso amigo general, dia 26 e 12. Pessoal, temos torneio em Astorca, dia 9 de janeiro de 2022. Pessoal, temos torneio também em Araponga, dia 4, 5 e 6. Nosso amigo Cabeça, amigo, torneio amigo Cabeça, que eu vou ler o propósito. 5 e 6, também temos evento lá em Palmital, do nosso amigo Wander, viu, galera? São jogos rasgados, transmissão para o nosso canal Brasil. Pessoal, peço sempre que a galera, deixe o like, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, se inscreva no canal Brasil, votamos mais de quase 500km pra gente ir contra o disco, se não o meu sujo. Então, vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos pra ajudar a gente, hein, no canal Sulta Brasil na estrada. Abraço aqui do Paulo Agradecer aí Vá, vá e subscípulos Os heróis do Rio de Janeiro Londres e Sede, nosso amigo Juan Elegance Modo, nosso amigo Eurival, aquele abraço Eurival Elegance Modo Bete Sinucos, a maior pecação de aposta E Biscoitos Papaguara, do lado do meu povo Tamo junto galera, aquele abraço E lembrando que em janeiro Primeiro campeonato e bola lisa Sinucas Brasil, todos convidados Valeu galera E aí